O dono da largada espetacular, Doca, fala um pouquinho pra gente como vai ser sua largada na corrida hoje. É, na verdade a gente vai, vou tentar fazer mais uma boa largada aí, mas tô prevendo muita dificuldade, a gente não conseguiu ainda um acerto ideal pra moto aí aqui em Santa Cruz, mas vamos ver, tentar largar bem, ir pra cima e fazer o melhor, e vamos ver o que vai acontecer. Me fala uma coisa, você prefere largar na frente, no meio ou por fora? É, preferir é, preferir largar na pole, né, na primeira posição, mas aí faz parte, acho que no meio você fica um pouquinho mais embolado, ali no canto você tem uma, você pode de repente abrir um caminho ou não, isso aí depende muito, é sorte, é um pouquinho de, na hora ali, é difícil de falar, mas vamos ver, eu vou largar lá atrás um pouco, tentar fazer uma boa largada e acompanhar os líderes aí. Você comentou que a sua moto era um pouco antiga em relação aos outros pilotos, você tem algum projeto de mudar a sua moto, de trocá-la? É, na verdade, não é só a questão dela ser antiga, a eletrônica nossa também tá um pouquinho desatualizada, aí vai depender de investimento, orçamento, entendeu? A gente ainda não tem nada certo, então estamos tentando fazer o máximo que a gente tem com ela, com o que a gente tem, trabalhando e tirando o máximo desse equipamento aí. Vamos ver, o campeonato tá crescendo, as coisas estão aparecendo, acho que os patrocinadores estão todos contentes aí com o retorno de mídia, isso aí que é importante pra gente, quanto mais retorno, mais a gente pode conseguir patrocinadores. Então a gente tá trabalhando em cima disso. Também aproveitar e agradecer a Bardal aí, a BF, o Toninho e a Láquia, que estão me ajudando. Valeu, obrigado.